Vi algumas coisas da Becca, que a gente tava até conversando antes, que é isso, que é os cortes que os caras fazem com as coisas que elas falam. Ai, gente, nossa, que percepção. Ai, teve um maravilhoso que eu vi, que tipo assim, na minha primeira vez o cara teve já c**** tão precoce. 90% dos homens só. Tinha, tinha a verdade isso ou não? Porque na nossa Thammy também vai estar tudo mentiroso. Não, tipo assim, na... Não, não foi na minha primeira vez. Ou foi uma coisa assim, eu não cliquei. Foi, o primeiro c**** assim, ele c**** rápido. Foi isso. Mas ele te avisou, pelo menos? Que é c****, sim, avisou. Mas o que é rápido? É. Porque mais de dois minutos aí é miojo. Não, foi menos. Mas menos o quê? Menos de dois minutos? Foi tipo... Ah, caralho, aí não, né? A gente é ruim. Mas aí eu não sabia, porque como era a primeira vez, eu achei que era normal. Eu falei, ah, aí depois que eu fui entender e tal, mas... Você viu que ele tinha um problema de c****, são precoce. Mas mano, Boston Medical Group acontece. Mas nada que não seja tratável, gente. Exato. Mas eu falo para as minas, eu falo o seguinte, eu demoro para c****, porque eu seguro. Porque se você quiser que eu c**** em 30 segundos, eu consigo. Ah, não, vai. Se a mina te provoca a c****, ela te provoca, mano, aí você acha que ela vai, ela não vai. Na hora que ela vai, o cara c**** em 30 segundos. Eu vou escrever seu c**** e vira dos 30 do Paulo. Ele consegue, ele ganha. Eu consigo, velho. É que, mano, eu falo, eu seguro pelo bem da nossa c****, tá? Mas se você quiser que é uma c**** vergonhosa um dia, eu consigo te dar uma c**** bem vergonhosa. Duas c**** de c**** vergonhosa. Acontecer. É, c****, c****. C****, c****, c****. Exato. De resto, o cara vai c****. Então, tipo, essa do cara, é que esse cara, não sei se era o caso de ele ter c**** tão precoce mesmo. Que aí sempre, toda vez, você pegou ele uma tensão. A segunda, o Zé, né? É. Você não quis ver a segunda, para ver se... Não, peguei depois, assim. E aí, melhorou o tempo? Melhorou um tempo. Generosa você, Gabriel.